Por que as pessoas não sorriam em fotos antigas? As fotos antigas em preto e branco costumam mostrar poucos sorrisos, o que levanta curiosidade sobre o motivo. Diversas teorias foram propostas por especialistas para explicar essa ausência de expressão alegre. Uma teoria sugere que problemas dentários generalizados na época poderiam ter levado as pessoas a evitar sorrir para não exibir dentes em mais condições. No entanto, essa ideia é questionada já que, se os problemas bocais eram comuns, não haveria motivo para julgar os dentes alheios. Assim, como a primeira ideia não explicava tudo, surgiu uma segunda ideia que foca na tecnologia como possível explicação. Segundo Vox, alguns argumentam que, devido ao longo tempo de exposição exibido pelas primeiras câmeras, as pessoas simplesmente não conseguiam sustentar o sorriso por tanto tempo. Assim, optavam por expressões mais sérias que podiam ser mantidas durante a exposição prolongada. No entanto, alguns especialistas em fotos antigas dizem que, antes das pessoas começarem a sorrir em retratos, os tempos de exposição eram bem mais curtos. Isso sugere que a tecnologia pode não ter sido a principal razão para a mudança. Uma terceira opinião sugere que a razão para as pessoas não sorrirem em fotos antigas está relacionada à maneira como a sociedade viu os sorrisos naquela época. Ao contrário de hoje, em que os sorrisos são associados a sentimentos de felicidade e bem-estar, no passado eram interpretados como sinais de insanidade, embriaguez e coisas que não eram bem vistas. É interessante notar que essa visão histórica do sorriso aparece até em retratos pintados, muitos anos antes das câmeras serem inventadas. Naquela época, parecer sério era considerado mais respeitável. Por isso, as pessoas preferiam manter um rosto sério em vez de sorrir, para evitar julgamentos sobre sua sanidade ou moralidade. O sorriso começou a aparecer mais em fotos nas décadas de 1920 e 1930. Nessa época, as câmeras ficaram mais baratas, graças aos avanços tecnológicos, o que fez com que mais pessoas pudessem ter uma. Com as câmeras mais acessíveis, as pessoas começaram a tirar fotos com mais frequência, registrando momentos felizes e especiais da vida. Isso fez com que os sorrisos se tornassem mais comuns e contribuiu para a ideia de sorrir em fotos, uma tradição que continuamos até hoje. Apesar de vermos muitos sorrisos em fotos hoje em dia, ainda há momentos em que fotos sérias são importantes, como retratos profissionais, pinturas e documentos oficiais. Em eventos solenes, como formaturas e cerimônias militares, também é esperado ter uma expressão mais séria, para manter a seriedade do momento. Apesar de vermos muitos sorrisos em fotos, a partir de vermos muitos sorrisos em fotos. E aí